Olá pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu queria estar falando de alguns pontos positivos e pontos negativos sobre o nosso Samsung Galaxy S10+, certo? Primeiramente, ele tem um ótimo conjunto de câmeras, o seu sistema de multimídia é muito bom, com ótima tela e um áudio estéreo, certo? Ele possui um ótimo desempenho, certo? Para todo tipo de tarefa e a bateria com duração incrível, certo? E ele tem uma certificação de um IP68, um sensor biométrico na tela, tá? No caso, o sensor digital dele fica aqui na tela, tá bom? É bem na hora mesmo, tanto suas câmeras, certo? Quanto seu desempenho, só que ele tem seus pontos negativos. Os pontos negativos desse aparelho, pessoal, é que ele tem um preço muito elevado, ele acaba sendo um aparelho muito caro dentro do mercado E o seu leitor de íris e notificação LED ausente, certo? Então, tem esses dois pontos negativos que eu tenho a citar sobre ele, mas a compensação, em geral, é um aparelho muito bom, tá bom? Então, esses são os pontos positivos e negativos aqui do nosso S10+. Valeu e tchau!